Um homem crescendo para Jericó Caiu nas mãos de assaltantes Que eu fizeram muito mal Será que alguém irá ajudar? Será que alguém irá parar? Na mesma estrada vinha um sacerdote Que ignorou o pobre homem Bem do outro lado ele passou Será que ele não vai ajudar? Será que ele não vai parar? Mas vejam, bem logo ali vem um levita Tomara que ele ajude o homem Oh não, tomei, me ignorou Será que ninguém vai ajudar? Será que ninguém vai parar? Então, passou um bom samaritano Que enfaixou o amor que enfaixou-lhe as feridas Tanto como a um irmão Faça o mesmo 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 A meu próximo como a ti mesmo Faça o mesmo A meu próximo como a ti mesmo